Oi pessoal, meu nome é Vanessa, atualmente estou como responsável de atração e seleção do Grupo Trigo. No último vídeo, trago pela Samanta, ela trouxe maneiras de como se comportar em uma entrevista. Mas você já parou pra pensar de como é importante também se preparar antes da entrevista? Uma das dicas principais que eu trago é pesquisar sobre a empresa. Nada melhor do que você se identificar com os valores, a cultura que a empresa tem e principalmente sobre a vaga. Isso traz muita segurança na hora da entrevista. Uma dica de ouro também, quando estamos numa dinâmica de entrevista em grupo, é super importante também o momento de ouvir o seu colega. Não mostrar descaso, não mostrar que está com tédio e sempre ouvir com atenção. O recrutador, ele também está prestando atenção na sua forma de agir nesse momento. Isso mostra empatia e também cuidado com o próximo. E para finalizar, pessoal, é super importante manter a calma. Isso já foi falado pela Samanta, mas é muito importante mesmo. E lembrar que em uma entrevista você deve mostrar a sua essência. O que você mais busca, porque é uma oportunidade de trabalho, ela também se torna a sua segunda família. E é isso que desejamos pra todos. Uma boa sorte. E é isso. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.